Fala pessoal do canal AgroNerd, tudo bom com vocês? Pessoal, vocês lembram daquele vídeo que tem aqui no canal? Onde ensino para vocês o método de germinação da semente de cacau? Pois bem, hoje vou estar mostrando para vocês como é que está o desenvolvimento daquelas mudas que eu preparei da semente de cacau e vou estar falando para vocês quais foram os erros que eu cometi durante o processo de produção dessas mudas Quem não assistiu o vídeo, está aí em cima no card, vou estar deixando aí para vocês E aqui atrás de mim, pessoal, vocês podem ver também, vou estar mostrando para vocês o meu pé de mandioca cenoura que eu tenho plantado aqui no Quital, na cidade Então, vem comigo Olha só pessoal, esse aqui é o meu pé de mandioca cenoura que eu plantei aqui na cidade para me estar acompanhando mais de perto Como eu trabalho na cidade Às vezes fica difícil estar indo lá na roça acompanhando de perto o desenvolvimento da planta Por isso eu resolvi estar plantando um pé aqui, uma muda aqui em casa Ela germinou bem Só que como choveu bastante algumas semanas aqui nesse mês de janeiro na cidade, desde dezembro estava chovendo parou recentemente essa semana atrás Deu bastante chuva, o chão ficou muito úmido E durante uma chuva de vento O pé, ele caiu, né? Ele era um pé bifurcado, ó Eu tive que cortar, inclusive, uma galha dele que ficou ao chão Cortei, replantei ela aqui, ó Ela está brotando, eu joguei até uma palhada nela Mas ela já está brotando ali E aqui, ela já está com cinco meses, mais ou menos Que eu plantei ela Já está soltando a flor, ó É um pé de mandioca da variedade BRS402 Eu chamo ela de mandioca cenoura Porque ela tem a característica de pós-conzida Se aparentar bastante com a tonalidade e a cor da cenoura Como ela já está soltando flor Provavelmente já tem bastante raízes desenvolvidas A gente pode notar também Quando ela tem a planta, tem raízes desenvolvidas Porque ela cria essas rachaduras aqui no chão, ó Vocês podem observar, cria essas rachaduras, né? E o solo também se levanta Isso é um sinal de que o seu pé de mandioca Já tem raízes desenvolvidas Mas o foco do vídeo é para estar mostrando para vocês Como que está o desenvolvimento das mudas de cacau Que eu fiz utilizando o método de germinação das sementes As mudas estão ali ao canto, ó Eu estou com esse material aqui Que eu desmontei uma máquina de lavar Que estragou E vou estar utilizando Esses baldes aqui Para não estar fazendo uma hortinha mesmo aqui dentro da casa, né? Para estar plantando um cheiro verde De um coentro Né? Alguns pés de De plantas medicinais também Então eu vou estar aproveitando Para não ter que estar jogando no lixo Vou aproveitar E fazer uma hortinha E aqui, ó São as mudas, pessoal Que eu fiz Utilizando o método da germinação Germinaram cerca de 80% Das sementes que eu plantei Algumas falharam Mas as que falharam Foi por erro meu E não pelo processo de De germinação da semente, né? Eu deveria, pessoal Ter feito uma cobertura com som bleach Aqui de 50% Eu não fiz Mas isso serviu também Para testar a resistência Também dessas mudas Aqui no sol Do Tocantins Como muitos sabem, né? Aqui onde nasce o sol É no nosso estado É muito quente mesmo o sol Inclusive Tem algumas mudas Que estão com Sintomas de insolação, ó Devido a não ter a coberturas Do som bleach Teve insolação Nas flores Nas folhas Mas mesmo assim Não morreram Estão se resistindo Estão se desenvolvendo Já estão com o caule Bastante Bem desenvolvido Já quase no ponto De enxertir, ó E estão com cerca de 20 a 30 centímetros Algumas De altura, né? Essas mudas As da caixinha de leite, ó Vocês podem observar Estão um pouco menores Porque também Inclusive Pegou mais sol As que estavam na sombra Estão bem mais desenvolvidas E também As que eu plantei No saquinho maior Ficaram maiores também, ó E inclusive Tem mais folhas Né? E essa daqui Como era uma semente De uma planta diferente Ela sofreu menos Com a insolação Só que aqui Com a época desse ano Ela dá muito Aqueles caramujos africanos Eu venho sempre tirando Retirando Mas Eles vêm, ó Sobem E Roem as folhas, né? Ó como é que está Essa folha aqui Devido ao sol de hoje Pessoal Esse foi o sol de hoje Então Um dos erros que eu cometi No processo de produção Da muda Foi este De não ter feito A cobertura Né? Para evitar A incidência direta Dos raios solares E como consequência Eu tive Percas No desenvolvimento Da planta Devido a insolação Porque queimou as folhas Né? Então a planta Ela tem O processo de fotossíntese Impactado E o outro Pessoal Foi o seguinte Eu acredito Que eu coloquei Um pouco a mais De adubo Do que o necessário E algumas plantas É Não nasceram Né? Elas ficaram aqui Vocês podem ver Eu não sei Mas eu creio Que foi por causa Do adubo Está verde Só que ela não subiu Se alguém saber O motivo Real motivo Disso Pode deixar aí Nos comentários Está vendo? Ela Ela brotou Germinou Mas não soltou A folha Algumas soltaram E ficaram tortinhas Assim Está vendo? E é isso aí Eu vou estar gravando O acompanhamento dela Depois que eu fizer O replantio Lá na roça Também Se você quiser A acompanhar Também O processo Se inscreva No nosso canal Se você não For inscrito E ativa O sininho De notificação E deixe nos comentários Também Suas dúvidas Alguma pergunta A respeito Da produção Dessas multas De cacau Está certo pessoal? O vídeo Fica por aqui Um grande abraço Para vocês Tenham todos Um bom final de semana Ficam todos Com Deus E até mais Tchau